Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre a possibilidade do Brasil aderir à nova rota da seda, a chamada Belt and Road Initiative, que é uma iniciativa lá da China de emprestar dinheiro para construir uma infraestrutura de transporte centrada na China e que ajudou vários países, mas que também colocou muitos deles na armadilha de débito. Vamos entender os problemas disso daí e por que eu acho que isso não vai acontecer. Tem alguns motivos que eu acho que isso não vai acontecer, muito embora possa acontecer apenas para efeito de lambeção de saco do Lula no Xi Jinping. Essa notícia foi sugerida por Peter Gordelícia, quem ignora buraco é prefeitura e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a situação é essa. Uma das grandes preocupações que havia nessa viagem do Lula lá na China era que o Lula fizesse uma parceria de mais longo prazo. Felizmente isso não aconteceu. Ele assinou uma série de contratos ali, mas a verdade nada muito significativo naqueles contratos todos ali. Muita coisa assim, ah não, vamos estudar como fazer não sei o que lá, ou vamos nos conversar depois sobre determinado assunto, mas nada prático mesmo. Acordos que realmente tinham sentido naquela lista que o Lula fez eram os dois referentes à carne bovina. Isso realmente era interessante para o Brasil. Mas uma preocupação que todo mundo tinha era justamente que o Brasil assinasse a nova Rota da Seda, ou o BRI, Belt and Road Initiative, que é justamente esse programa chinês. Por que o pessoal tem preocupação com isso? Por um lado parece bom, a China empresta dinheiro para obras no seu país. O problema dessa história toda é que é empréstimo, não é dinheiro dado de graça. E as cláusulas desses contratos costumam ser muito leoninas. E além disso, a China exige que o processo, o projeto todo, seja desenvolvido e implementado por empresas chinesas. Então, não é que a engenharia chinesa seja de má qualidade, ela tem uma boa qualidade, é um fato, mas existem algumas dúvidas acerca de quão boa é essa qualidade, ainda mais em comparação com aqui o Brasil. Vocês sabem, eu já falei isso em outros vídeos, a Odebrecht é uma empresa corrupta que se vendeu para o Lula, essas empresas de engenharia, a maior parte dela se vendeu para o governo, mas em termos de técnica, de capacidade de fazer obra, ela é uma boa empresa no final das contas. O corpo técnico da Odebrecht e outras construtoras aqui no Brasil também tem uma capacidade excelente, a gente não fica nada a dever. Aliás, esse projeto da Nova Rota da Seda foi o que inspirou o Brasil a fazer os empréstimos da Odebrecht. Ou seja, é exatamente o que a China faz com as empresas chinesas, era o que o Brasil fazia com o BNDES, com a Odebrecht e com as empresas brasileiras. ele vendia uma obra, sei lá, para o Venezuela, o metrô da Venezuela. O Brasil ia lá, construiu o metrô, coisa e tal, na verdade era a Odebrecht que fazia tudo, contratava uma coisa ou outra local, mas era a Odebrecht que fazia tudo com o dinheiro do Brasil e depois a Venezuela pagaria isso ao Brasil ao longo do tempo. Essa era a ideia, depois pararam de pagar, vocês sabem. Mas enfim, várias dessas obras que foram feitas foi nesse sentido. A ideia do Lula era fazer esse Belt and Road, só que é aquele negócio, o grande problema dessa história é que se você olhar a infraestrutura da China, a China explodiu em termos de infraestrutura. Ela tem uma infraestrutura enorme, tem trem na China para tudo quanto é lado, metrô, tudo que você possa imaginar, canais e pontes e coisa e tal. Eles começaram a emprestar dinheiro para o exterior justamente porque eles não tinham mais onde investir no próprio país e aí que resolveram investir no exterior. O Brasil não é assim. O Brasil ainda tem um monte de obra para ser feita aqui no Brasil. Então, isso que eu critico, essa posição do BNDES, do mercadante, do Lula, não que temos que emprestar dinheiro, porque os Estados Unidos emprestam dinheiro, a China empresta dinheiro. Esses países são ricos, são países ricos, que já têm a infraestrutura muito bem montada. É muito diferente do Brasil. O Brasil, se tem dinheiro sobrando, tem que usar para montar a infraestrutura aqui dentro. A gente tem muita coisa para fazer ainda, muita obra, muita hidrovia, muita ferrovia para fazer ainda até chegarmos no ponto que aí sim, quando a gente já tiver as principais obras aqui, sempre vai ter uma coisa nova para fazer. Mas no momento que você já tiver as principais obras feitas, aí você começa. Não, então eu vou emprestar dinheiro para a Argentina, já que estou com o dinheiro parado aqui, não tenho o que fazer com o dinheiro, eu empresto. Essa é a lógica da coisa. Não é achar, ah não, porque o rico está fazendo, eu vou fazer também. Isso não dá certo, cara. Esse papo já não... Ah não, porque o rico vai tudo em hotel cinco estrelas. Eu vou começar a ficar em hotel cinco estrelas também, porque eu quero ser rico. Não, você vai quebrar. Aí que você vai quebrar, porque você não tem dinheiro para isso. Tem coisas que dá para fazer depois que você está rico, não antes, né? Enfim. E o Brasil não entrou na Rota da Seda, mas segundo o Celso Amorim, está estudando. Só que eu sinceramente acho que não vai rolar, tá? Por quê? Por uma série de motivos. Como eu falei, primeiro, porque não interessa o Brasil. O Brasil tem dinheiro para investir, o Brasil tem empresas capacitadas para fazer as obras aqui. Por que iria pegar dinheiro emprestado na China para fazer a coisa, né? Apesar disso, vocês viram que o Haddad pegou 6 bilhões de dólares emprestados da China, ou seja, uma merreca, menos do que a Lei Rouanet que eles estão colocando aí, né? Que embora a Lei Rouanet, de fato, não seja o dinheiro do governo, não sai do orçamento, mas sai de renúncia fiscal do orçamento. Ou seja, as empresas deixam de recolher isso em impostos para bancar a Lei Rouanet. Então, de certa forma, isso sim diminui o orçamento do governo brasileiro. Então, de certa forma, é dinheiro que o governo abre mão, né? Então, é significativo. O governo brasileiro abriu mão de 10 bilhões de reais por conta de artista, de fazer obra. E, de novo, não estou dizendo que artista não seja importante, coisa e tal. Eu estou questionando o quanto, né? Porque tem um monte de necessidade no Brasil. Tudo é importante. Tudo falta dinheiro, né? Então, será que realmente artista é o mais importante nesse momento? Enfim. E pegaram esses 6 bilhões emprestados. A gente não sabe quais são as cláusulas nesse empréstimo, para que serve, o que vai ser feito. Ficou um negócio muito no ar. A visão que eu vejo é que foi muito mais uma tentativa de aproximação do que qualquer outra coisa. Não teve nenhum resultado concreto essa viagem do Lula na China. Felizmente. Porque que bom que não entramos nessa rota da seda. Porque ela tem vários problemas. Como eu falei, ela tem cláusulas leoninas que se o Estado não pagar, se o governo não pagar, pode acabar ficando com soberania de territórios. Pode ter um monte de coisa assim, né? Você já tem, em alguns lugares, em alguns portos na Ásia, que o pessoal do país não pode entrar no porto. Pela regra, só a China que autoriza se a pessoa entra ou não entra lá naquele porto. É preocupante esse tipo de coisa. Você perde a soberania totalmente. E, de novo, para um país que está muito na merda de dinheiro, tipo a Argentina, pode até ser uma saída razoável. Mas, para o Brasil, o Brasil está na merda, mas não está naquela merda completa. Pelo menos não por enquanto. Pode ser que daqui, no final do ano, a gente já esteja nessa merda completa. Enfim, o Brasil pretende estudar a adesão à rota da seda, mas é possível que saia alguma coisa do tipo de quase uma cooperação. Só para dizer que os dois estão trabalhando juntos, não uma rota da seda de verdade, até porque tem um outro problema também. A China é um país que tem muito dinheiro, cresceu muito recentemente, mas a economia lá não está essa maravilha toda, como muita gente tem pintando, não. Então, de 2018 para cá, a economia da China tem desacelerado com uma certa frequência, com uma certa... o vigor que ela tinha antes, ela não tem mais, né? E, junte-se a isso, o fato de que muitos desses empréstimos pagos ou feitos para obras no exterior acabaram não sendo pagos pelos países que pegaram emprestado. E, embora você possa dizer, ah, mas aí a China foi lá e tomou o território e coisa e tal, é verdade, mas não recebeu o dinheiro. Ficou sem receber o dinheiro. E muitas dessas obras são totalmente inúteis, acabaram se mostrando totalmente inúteis, não servem para nada. E aí, o que adianta você ter aquela obra ali? Tudo bem, a China está lá com a soberania do porto ali, mas não serve para nada, não é útil para nada. Então, é típica decisão estatal, sabe como é que é? Decisão estatal é aquele negócio que o cara decide mais pensando no dinheiro que vai entrar de suborno do que realmente na importância da obra. A gente fez vários vídeos sobre isso, um aeroporto, não sei aonde, que não tem ninguém, ninguém usa o aeroporto, o porto lá no Sri Lanka, que ninguém usa, a represa no Equador, a represa do Equador é um caso importante, a represa do Equador, que está falhando a represa. Se ela ruir, vai ser uma coisa bem crítica ali. E é aquele negócio, pelo contrato lá, como é um contrato leonino, a China não se responsabiliza. Se romper a barragem, vai alagar um monte de coisa, vai matar um monte de gente, e a China, lavo minhas mãos. As empresas que construíram a barragem não são responsáveis por isso. Mas, mesmo com tudo isso, o ponto é, esses países não estão pagando para a China. Então, a China está começando a ter problemas realmente nisso daí. Então, para que o Brasil vai entrar nessa roubada no final das contas? Infelizmente, existe possibilidade sim do Lula fazer isso por pura subserviência ao Xi Jinping. Para querer dizer que é amiguinho do Xi Jinping, que está contra os Estados Unidos e coisa e tal. Vamos ver no que dá isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.